Uma das coisas que a gente recebe uma informação com bastante entusiasmo é o pessoal que vem do Autódromo, para o Rally, eles elogiam muito o nosso clima de amizade, da gente estar trocando informação, da gente conversar com os outros, dar dica para os nossos concorrentes. Isso é muito bacana. Eu já corri aí com o pessoal que veio de pista e eles ficam impressionados com esse nosso círculo de amizade. É o clima daqui, essa é a nossa casa. Mas está bem tranquilo dele. Não, está bem, meu fóreo está bem tranquilo, viu? Obrigado. O pessoal agradeceu bastante agora a tua tranquilidade. Boa sorte, futebol. Muito bom. Ô Alexandre, era assim, né? Era assim que a galera tinha que estar no início. Ó Chico, olha como é que está o melado. Senta que vem para a entrada aí agora, hein? Como é que é? Ele está ficando velho, não dá conta mais. Ah, não dá conta mais. Não, vou aqui, ó. Vamos fazer o combinar. Terminou, vem direto aqui, fechado? Vai só com o olho. Imagina, ele tem dois. Pode ir. Vai, Ness. Boa sorte, olha aí. Boa sorte ao Chico Chonatajigo. Já deu desculpa, né? Eu só com o olho. Pessoal, parece realmente fácil ou não? Não, eu estava falando para o Dudu aqui, o primeiro ali da Duton, e realmente está vendo-se a brincadeira, espera. Isso é o Dudu. Eu só com o olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.